Olá, tudo bom com você? Eu sou a Ruthiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago mais um vídeo de modelagem para você. Como você pode perceber, eu tenho usado em vários vídeos esses moldes em tamanho miniaturas, que fica mais fácil de trabalhar, mais fácil de visualizar. Para fazer esses moldes é preciso usar uma régua especial, que é a régua escalada. Eu ensino aqui no canal, você clica aí na parte superior que você consegue assistir. Então, sem mais demoras, vamos à aula. Para fazer essa interpretação, você vai precisar de ter em mãos os moldes da blusa base com pence frente e costas e o molde da manga base. Eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando. É só você clicar aqui na parte superior do vídeo para assistir. A nível didático de melhor visualização, eu vou utilizar os moldes em tamanhos reduzidos, mas você pode seguir as mesmas medidas sugeridas aqui e aplicar no seu tamanho, ou seja, em tamanho real. Eu vou começar a interpretação pela parte da frente. Para isso, eu já tracei uma linha vertical aqui. Como esse modelo é assimétrico, ou seja, um lado dele trespassa para o outro e vice-versa, eu vou precisar de espelhar esse molde. Para isso, eu vou encostar o centro frente do molde nesta linha, assim, copiar e virar o molde para o outro lado, da mesma forma, encostando na linha reta e copiar novamente. Depois de copiado e espelhado o molde, vou começar a interpretação. É importantíssimo marcar as pences do busto e da cintura e também o raio do seio. Para começar, você precisa saber onde será o encontro do trespasse aqui no centro frente. Por isso, a importância é do raio do seio, porque quanto mais você descer aqui, mais o seu seio vai ficar a amostra. Como sugestão, eu vou descer do decote para baixo 11 centímetros. A base da blusa, ela tem o decote bem rente ao pescoço. Eu quero o meu decote um pouco mais afastado. Para isso, eu vou afastar aqui na direção do ombro um centímetro e meio. Eu sugiro que você não abra muito aqui, porque quanto mais você abrir, mais aberto também vai ficar o seu decote, correndo risco de aparecer o seio. Vou marcar aqui na lateral da blusa, onde vai ser o final do trespasse. Eu quero que o meu trespasse pegue abaixo do raio do seio. Para isso, eu vou encostar o esquadro nessa linha aqui, na direção abaixo do seio, e vou marcar o ponto ali, ó, na lateral da blusa. Agora, você vai ligar os pontos marcados, começando no ombro, passando nesse ponto abaixo do decote, e no ponto na lateral da blusa. Você está observando que tudo que eu faço do lado direito, eu replico do lado esquerdo, porque esse modelo, além dele ser assimétrico, ele tem o lado direito diferente do esquerdo. Então, vamos agora ligar os pontos. Eu já fiz a lápis, mas vou passar a canetinha para você visualizar. Vou ligar desse ponto a esse com a linha reta. Para fazer o trespasse pegando bem abaixo do seio, uma sugestão que eu dou é você vir reto daqui para lá, ó, até bem embaixo do seio. Depois, você sobe, chegando até o ponto marcado ali no decote. Uma coisa importante a se marcar no molde é o lado que cada parte representa. Então, aqui eu coloquei a letra D para o lado direito e a letra E para o lado esquerdo. Eu colei um pedaço de papel aqui a mais, porque agora eu vou marcar o comprimento da blusa abaixo da cintura, e para isso eu preciso de prolongar essa linha do centro. Eu decidi que a minha blusa vai ter 20 centímetros abaixo da cintura. Isso é opcional, pode ser mais ou pode ser menos. Vou colocar esses 20 centímetros a partir da cintura para baixo nessa linha aqui. Com o esquadro encostando nesse ponto, com a base dele nessa linha, eu vou traçar uma linha horizontal para cá e outra para lá. Quando a gente faz o molde da base só até a cintura, na hora que você fecha aqui a pence para retraçar, ela dá um biquinho. Mas, quando a gente vai fazer uma blusa mais comprida, não é necessário ter esse biquinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar uma linha reta, pegando no meio e nas laterais da blusa. Traçar uma linha assim, ó. Depois de retraçar a linha da cintura, eu também prolonguei essa linha aqui do centro da pence. Para ficar certinho, você mede do centro da blusa até o ápice do seio e coloca o mesmo valor aqui embaixo. Eu coloquei aqui abaixo da cintura, eu prolonguei 10 centímetros, que é a metade desse valor aqui, ó. Da cintura até o final da blusa. Para achar a largura dessa linha aqui, você vai fazer as seguintes observações. Aqui eu trouxe uma foto para você conseguir entender o que eu vou explicar. Da cintura para baixo, no nosso caso ali, a gente marcou 20 centímetros, ou a altura que você escolhe aí. No ponto que achou os 20 centímetros, é que você vai passar a fita métrica em volta do seu corpo, para ver quanto que dá a largura. No caso dessa blusa aqui, ela está pegando na altura do quadril. Se é na altura do quadril, então você vai passar a fita métrica ali. Se é acima, você vai passar a fita métrica onde marcou o ponto da altura da blusa. Então, digamos que você achou os 100 centímetros. Você vai pegar esse valor e dividir por 4. E vai colocar esse valor encontrado da linha para cá e da linha para lá. Para a peça não ficar muito justa ao corpo, eu preciso de acrescentar aqui a folga de vestibilidade. Eu vou colocar 1 centímetro. Se eu coloco 1 centímetro para cada lado aqui, no total eu vou ter 4 centímetros, porque tem a parte das costas também. Então, se eu acrescento 2, eu vou ter 8. Então, você precisa de ter essa noção, quanto que você quer. No meu caso aqui, eu vou acrescentar somente 1. Vou ligar esse ponto à cintura. Vou traçar a pence da cintura para baixo. É só ligar os pontos. E aí, você vai começar a marcação nessa linha traçada aqui na horizontal, ó. Começar daqui, desse ponto até aqui, daqui, aqui. Eu já tracei a pence, conforme eu expliquei. E também desci um pouquinho na altura da cava. Isso aqui é opcional, é conforme você queira ir. No meu caso aqui, eu desci 1 centímetro e retracei a cava. Você pode também, se você quiser, alargar um pouquinho mais a blusa, sair um pouquinho aqui na lateral e retraçar a linha até a cintura. Essa blusa vai ter uma amarração por dentro. E para que a lateral de dentro não fique muito encostada aqui na lateral de fora, eu preciso que tenha um espaço aqui para eu poder amarrar a cordinha. Então, eu vou afastar aqui no desenho traçado 4 centímetros. Isso também é opcional, você pode afastar mais ou menos. Então, a partir da lateral para dentro no desenho traçado, eu vou marcar 4 centímetros ali. E aí, eu tracei uma linha reta, encostando o esquadro no ponto marcado ali em cima, encostando o esquadro na base aqui embaixo. E aí, tracei uma linha. E agora, em outro papel, eu vou copiar os moldes separadamente, direito e esquerdo, da seguinte forma. Então, eu vou começar pelo lado direito. A partir do decote, você sobe, passa pelo ombro, passa pela nova cava, passa pela lateral, todinha, vem na barra, e sobe nessa marcação, e passa pelo desenho abaixo do busto, chegando ao decote. Agora, o lado esquerdo. A partir do decote, você sobe, passa pelo ombro, pela nova cava, pela lateral todinha, pela barra, sobe na marcação feita aqui na lateral, segue pelo desenho abaixo do busto, chegando ao decote novamente. Essa linha do centro, a pence da cintura e a pence do busto, também deve ser copiados nos moldes, tanto da direita, quanto da esquerda. Eu já tirei os meus, vou te mostrar. O lado direito, ficou assim, e o lado esquerdo, assim. Tanto faz você botar o direito por cima, quanto o contrário, o esquerdo por cima. Só que você tem que definir isso agora, para depois fazer as modificações e já ficar na posição certa. Quando os decotes são muito abertos, igual esses, é preciso de fazer umas correções, para que o decote não fique abrindo. Então, a partir do bico do seio, eu tracei algumas linhas aleatórias. A partir da linha traçada, eu marquei um centímetro e tracei uma nova linha. Então, aqui ficou com a largura de um centímetro cada um. Vou abrir a pence e abrir um lado dessas linhas aqui. Igual eu fiz aqui já, ó. A pence está aberta aqui. Vou fazer só de um lado, mas deve ser feito nos dois lados do molde. Então, com a pence aberta e os recortes cortados ali, eu vou colocar, posicionar em cima de um centímetro marcado. Posicionar os pedacinhos cortados em cima de um centímetro marcado. E agora, eu preciso de retraçar esse decote e colocar um pedaço de papel ali para fechar o espaço aberto pela pence. Eu colei um pedaço de papel embaixo, refiz aqui o decote e refiz a lateral aqui da pence. E aí, é só recortar, vai ficar assim. Depois que fez as alterações, é bom colocar um sobre o outro para ver se estão do mesmo tamanho. Se tiver alguma diferença, é só recortar a diferença. Eu decidi que o lado esquerdo é que vai ficar por cima. Então, meu lado direito já está pronto, não preciso mexer mais nele. Agora, eu vou trabalhar o esquerdo. Eu estou aqui com o molde do lado esquerdo e medi essa lateral dele aqui e peguei o valor, dividi pelo tanto de nervurinhas que eu quero na blusa. No meu caso, deu quatro centímetros. Então, daqui para cima, eu medi quatro e tracei uma linha. Medi mais quatro, tracei outra linha. Fui fazendo assim até o final. Se você quer que fique aqui bem proporcional, você pode começar de cima para baixo. porque, às vezes, dependendo da quantidade que vai dar de centímetros, vai ficar muito pertinho da beirada ou vai ficar muito afastado. Então, se você quiser começar de cima para baixo, também fica legal. Na hora de traçar as linhas, você não precisa traçar retinha, não. Isso aí vai depender do resultado que você quer final. Se você quiser as nervurinhas virando assim, mais diagonal, você traça mais diagonal. Se você quiser mais reto, você traça mais reto. Eu estou falando nervurinha, mas aqui poderia ser uma prega. Ao invés de nervura, ser prega. Aí, você precisa abrir mais. Então, agora aqui, tem que cortar até o final sem destacar ali a beirada, deixando um espaçozinho pequenininho de papel ali só o suficiente para prender o papel para não soltar. E aí, a abertura que você vai dar aqui vai depender do que você quer. No meu caso, eu queria nervurinhas, então, eu abri um centímetro. Se você quiser uma prega, você vai ter que abrir um pouquinho mais cada riscado desse aqui. Então, eu já fiz em outro papel, eu vou te mostrar como que ficou. Então, em cada linha dessa eu cortei, abri o tanto que eu quis, colei o papel embaixo e ficou desta forma. Então, cada riscado desse aqui em vermelho é a abertura que se deu ali na hora que eu cortei o papel e colei embaixo. Essa pence aqui, eu sugiro que você deixe ela ali por enquanto, faça o seu molde, prove para ver se vai ficar bom. Se você achar que não está bom, você pode tirar o valor dela aqui na lateral. Mas, às vezes, quando você fizer aqui, a pence vai ficar melhor com uma certa folga aqui. Então, você tem que analisar aí. Essa pence de cá, eu tenho que reposicionar ela, porque quando eu abri o molde, ela ficou torta. Então, com o esquadro aqui encostado na parte de baixo da blusa, que está reto, eu vou encostar ele, vou posicionar para cá só para você ver, ó. Encostado aqui na base, eu vou encostar lá no ápice do seio e retraçar a pence. Só que é bom você fazer com a régua para o lado de cá, porque você tem mais estabilidade aqui encostando na base. E aí, o fio do tecido também saiu da reta, porque quando abriu ali, ele entortou. Então, a mesma coisa, você encosta o esquadro aqui na base, aí, no caso, você chega um pouquinho para cá para pegar ele até lá em cima. E risca reto até em cima. Estou aqui com os dois moldes prontos, mas quero fazer algumas observações. Na hora de desenhar a pence no molde, eu desenho até chegar ao ápice do seio. Porém, na hora de executar no tecido, eu não faço a costura até o ápice do seio, eu diminuo um pouco. Então, eu desci aqui a altura da pence e redesenhei ela. Então, aqui do lado direito do molde, você vai fazer essa, essa e essa pence. Aqui, ó, é o fio do tecido. Do lado esquerdo, eu redesenhei a pence, como eu havia falado, e redesenhei também o fio do tecido. E essa pence não será executada, porque, como eu disse, aqui serão as pregas, as nervuras. Pregas ou nervuras, vai depender do seu gosto aí. Aqui, na pence do busto, se você quiser, você pode descer ela um pouco. Tem pessoas que preferem a pence do busto mais inclinada, e não tão reta igual a minha aqui. Então, é só deslocar ela pra baixo e redesenhar em direção ao ápice do seio. Quando eu estou trabalhando com o molde assimétrico, eu tenho que tomar um cuidado muito grande na hora do corte, porque senão pode sair ao contrário. Então, aqui eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Ou seja, aqui é como as pessoas olham pra mim e veem a peça. Então, na hora de eu cortar, se eu quero que saia exatamente dessa forma, como está aqui, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque eu tenho que posicionar corretamente o molde no tecido. Então, se eu quero usar o tecido pelo lado avesso, eu vou ter que virar esse molde ao contrário. Agora, se eu quero que saia exatamente assim e não quero ter muita dor de cabeça, eu vou usar o tecido pelo lado direito. Só que aí você não vai poder riscar no tecido fazendo a marcação das laterais do molde. Agora, vamos pra parte das costas. Como é bem facinha essa interpretação, eu vou só explicar o que eu já fiz. Ele é bem simples mesmo. Então, eu tracei uma linha reta, copiei o molde aqui. Na cava, eu desci um centímetro igual eu desci na frente. E aí, retracei a cava. No centro costas, eu desci um centímetro e meio, peguei o molde frente, encostei ombro com ombro e cava com cava ali, ó. Bem certinho, porque aqui eu não vou mexer na cava. E aí, vejo quanto que ficou faltando ali e retraço o decote. Aqui na lateral, eu marquei fechando a pence, marquei a lateral frente, encostando no desenho ali abaixo da cava que foi refeito. E aí, vejo a altura aqui certinho que ficou do molde da parte da frente. Se eu quiser, eu não preciso nem de medir, é só encostar o centro frente, que é essa linha do fio do tecido, nessa linha aqui, ó. E aí, eu já fico com a largura marcada certinho. espelhei também a pence, a parte de cima da pence, espelhei pra baixo. É só isso, a parte das costas. O molde da manga é mais fácil ainda, é só copiar o molde base pra outro papel com todas as informações que tem aqui. Então, a linha do centro da manga, a altura da cava, frente e costas. E aí, como eu desci um centímetro nas cavas da blusa, eu também vou descer aqui um centímetro e retraçar a manga dos dois lados. A minha manga, eu não quero ela tão comprida assim, então, eu diminuí um pouco aqui. Isso aí é opcional, né? Mas no meu caso aqui, ficou com 20 centímetros a partir da cabeça da manga pra baixo. E aí, é só traçar uma linha reta, como já tá traçado aqui, é só isso. E aí, é só recortar o molde. Vou falar aqui quantas vezes você vai cortar cada peça. Então, a manga, você vai cortar duas vezes, né? Porque é um pro lado, pro braço direito, outro pro braço esquerdo. As costas, você vai cortar uma vez na dobra do tecido. Aqui, o centro das costas, eu coloquei como fio do tecido. Se você quiser marcar também aqui do lado, pode só colocar o esquadro aqui na base e riscar o fio do tecido ali. Então, você vai cortar uma vez. Aqui, cada parte, você vai cortar uma vez, ó. Então, aqui eu tenho cortar uma vez, frente esquerda, cortar uma vez, frente direita. Eu não ensinei fazendo acabamento, porque vai depender do acabamento que você vai querer fazer. Se for revel, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer revel. Apesar de lá ser modelos diferentes, né? Ser decote diferentes, mas a técnica é a mesma. É só você dar uma olhadinha no vídeo lá. Você pode também fazer com viés. Então, vai depender do tipo de acabamento que você vai dar na sua peça. A blusa que eu ensinei é essa daqui. Eu já tô um tempão com o vídeo gravado dessa blusa e eu não postei por causa de ser preto. Às vezes, no vídeo, é difícil pra enxergar o preto. Mas se você tiver interesse de ver, deixa aí nos comentários que se alguém tiver interesse eu posto assim mesmo. Aqui ela tem um babado que eu não fiz o molde porque isso aqui já tinha no tecido. Eu só tirei do próprio tecido e coloquei aqui o babado. Não fiz nem modelo nenhum, não. É uma tira reta mesmo e eu fiz umas preguinhas e apliquei aqui o babado. Ela tem uma amarração na ponta que essa amarração vai junto com essa amarração que dá lateral. Então, ela se amarra ali. Tem outra amarração por dentro também do mesmo lado. Na ponta aqui e aqui por dentro. Esse modelo fica bem legalzinho pra todo tipo de corpo. Então, vale a pena até fazer e adaptar aí do seu gosto. Se você não quiser colocar nervura igual eu coloquei, coloca prega ou se não quiser colocar não coloca. Ela tem uma manguinha como eu ensinei. É bem bonitinha essa blusa. Então, se você tiver interesse de aprender a costura dela você deixa aí nos comentários que eu posto pra você ver. E assim eu termino a aula de hoje. Eu vou deixar pra você meditar um versículo da Palavra de Deus. não saia desse vídeo sem antes assistir as duas indicações que eu deixo pra você. Fique com Deus até a próxima tchau Tchau. 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 Tchau.